Eu resolvi fazer um aquecimento de The Minds Eye para a skin nova dela que vai vir agora dia 12 e assim, eu já vou adiantando, eu não sou bom de The Minds Eye, eu não sou bom de decoder só que essa skin que vai vir dela me deu uma vontadezinha de jogar com ela então, quem sabe né, uma The Minds Eye aí, não sabemos só lembrando gente, pra vocês, pensando em comprar alguma skin, então com dinheiro, com fragmentos é, guarda, porque agora no Halloween vai vir skin bonita vai vir puri spyglasses, que são aquelas lentezinhas, então guarda e em novembro tem evento de ação de graças então, provavelmente vai vir votação de skin, então a gente pode votar nas skins que a gente quer que volte eu não sei, eu tenho quase certeza, mas eu acho que pode ter votação de ação de graças então, pode vir bastante skin vamos lá, 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 vamos lá a tenda a gente uma coisa que eu amo quando começa a jogar demais aí e aí eu não tô achando máquina e eu preciso ir para uma máquina a pessoa sempre dá a máquina pra mim é uma delícia nossa demanda faz máquina muito rápido gente ela é que faz marca mais rápido né eu acho que é deixa ele tá aqui vai ver mentira tá aqui comigo gente é meu deus caetando aí caralho viu caetando tentando nossa de novo essa porra ela em mim nossa usou bem aqui ai que mentir eu hein mu walker para trás é um doente nossa me deixa em paz caralho vai se fuder seu porra vai tomar no seu amei vai bate até desistir vocês viram né que com esse doente aqui quem joga essa porra aqui é nossa é um macéfalo xingo mesmo não gostou foda-se nem aí pra você vai de mim caralho vai rodar na casa da sua mãe aquela desgraça sai de mim seu zé do caralho vamos ver bom bom nossa vai de mal a pior viu esses hunter meu deus do céu deixa eu ver se tem uma máquina pra cá tá aqui tá ao outro lado velho é possível se eles virem pra cá de novo não é possível esse santo tá de hack ficar de olho aqui porque senão já vou ter que sair correndo e mandou o que pra mim e depois ficar mais rápido nossa vou sair voando igual a mas é uma ferraria aqui e só fica longe daqui por exemplo pelo amor de deus o meu tem 52 tá eu acho que consigo terminar aqui se vocês ficarem só nesse cantinho aí eu consigo terminar as máquinas desse lado aqui fica perfeito ele tá parado só que ele desistiu vou fazer essa aqui não desistiu eu não sei se ele fez isso mais uma vez eu caí contra um nightwatch que ele ficou a parada na partida e aí o o povo ia passar na frente deles o ano passou tomou dois hits de uma vez e caiu então assim já sabe né isso aí é estratégia não é internet ruim o que ele tá tentando fazer gente meu deus meu deus só sei que eu vou lá pro portão porque já que ele quer dar a vitória então dê a vitória eu não vou reclamar e o prisione também não desce do coisa dele do colo cadê onde que é a hatch tá na hatch lá atrás eu quero sair por aqui abre aqui abre esse portão aqui eu quero sair aqui ó vambora gente vambora vambora beijo pra vocês tchau tchau nossa ai meu deus já começamos como ó eu já vou começar a ir me escondendo eu vou até bater eu já vou me esconder já que eu já sei que Hunter que é e ele tá vindo pra cá ou não bicho eu vou lá pra lá onde ele tava porque ele não vai voltar pra onde ele tava isso é certo então eu vou vir pra cá e vou fazer essa máquina aqui e o jeito vai ser eu terminar essa máquina antes que essa foto acabe será que dá tempo? eu acho que não viu a foto dele é muito rápida ó já tá na metade bicho eu sou a pessoa que menos pode te ajudar aqui viu infelizmente vou ficar de olho porque senão é um terror choque aqui do nada um susto onde ele tá? lá na do outro lado menos mal termina a máquina aqui e vou ali pra outra e contra fotógrafo gente eu amo esse Hunter meu favorito meu main mas eu odeio jogar contra fotógrafo nossa o que eu amo do hit longo dele eu odeio quando eu tô jogando contra porque é muito roubado quem trouxe a porra do Hunter pra mim? quem trouxe? deixa eu só ver aqui ó lá olha lá eu vou é sair daqui isso sim porque ele vai vir aqui em mim voando ainda mais que ele já pode tirar foto eu vou é terminar essa máquina aqui nossa bicho errou feio viu errou oh tolhíssimo terminei agora tira a pessoa ali de dentro ah tá tira ali de dentro e agora eu vou terminar a máquina daqui do meio porque essa máquina aqui já tá sendo feita vai pra lá vai deixa eu decodificar essa aqui vai bicho eu decodifico mais rápido vai pra lá não quero ficar fazendo skill check não ah meu Deus aham errei tá vendo a gente vai terminar bicha vai puta que pariu eu não acredito nisso não olha aí olha aí nossa nossa mas é do caralho mesmo viu tá vindo pra cá não bicha calma pronto agora eu vou lá pro outro lado ele tá vindo em mim ai não que susto puxa a gente se cura cadê heal yourself heal yourself gente puta que pariu sai de mim por favor ai meu Deus ai meu Deus vem logo ai senhor bora bicha ai ó foi fazer graça ai ó parabéns 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 sua inútil the red church vamos ver onde o hunter tá puta que pariu é sempre em mim é sempre em mim é sempre ai gente lamento 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 mas eu vou fazer a rata aqui vou ter que fazer porque senão eu não vou ter paz pra jogar tem quase três que ele vai me achar vai que eu fui embora não ai gente eu vou ter que arriscar eu vou ficar o que parado nervoso ai eu vou pra outro lugar olha lá ele tá ali deixa eu vir pra cá porque aqui eu sei que eu acho que ele não vai voltar tenho quase certeza eu vou bater o cajado antes só pra ver onde que ele tá puta merda tá aqui do lado e a pessoa ainda cai tá vindo pra cá puta que pariu viu eu vou ficar aqui na igreja é minha essa daqui obrigado gente ele tá aqui little girl ai é óbvio que ele vai vir em mim é óbvio nossa ali eu ganhei pra me ajudar cara bicha é o hunter olha nossa esse dead heart também só for depender dessa porra aqui amei amei a little girl tá na sugada igual um sai de mim bicha sai de mim puta que pariu little girl o que você vai fazer dentro de mim é só você dar blood block nossa você também hein meu deus do céu eu vou contar viu olha lá aí agora eu vou receber um hit e vou cair ixi tomou na cabeça eu vou tentar entrar aqui e vou tentar me esconder sim gente eu não tenho muito costume de olhar pra trás ainda mais quando eu tô em desespero alguém por favor vem me curar por favor senão meu decote fica uma merda ixi ela foi dia ele trocou ai tô com medo gente nossa ele tá vindo diretamente pra mim esse porra tá usando um hack não é possível cara sai de mim que chatice nossa senhora hunter flopado ninguém gosta de você não ninguém te suporta gente vai embora gente amei amei se vocês gostaram do aquecimento de The Mind's Eye não esquece de deixar o like aqui no vídeo e se você é novo aqui no canal não esquece de se inscrever que a gente tá tendo vídeo todo dia aqui no YouTube hein se vocês também estão animados pra esquina The Mind's Eye comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês eu quero saber se vocês também vão comprar ela se vocês não vão comprar porque vocês deixaram meio nhé eu tô gostando muito de trazer aquecimento com alguns personagens que eu nunca joguei ou então personagens que eu já joguei mas pra mim voltar até aquela manha como personagem então se vocês estiverem gostando eu posso continuar fazendo isso e o Lucas também pode vir aqui fazer uns aquecimentos com vocês um beijo e até o próximo vídeo e aí